E aí, galera, eu sou o Vitor Camejo e eu vim falar uma coisa pra vocês, nesse momento de crise, a gente passa por muitas situações difíceis, tá todo mundo sem dinheiro, e a gente passa por pequenas emoções na nossa vida, como, por exemplo, a gente vai lá e a gente tem a pagar uma coisa no débito, a gente não sabe exatamente quanto que tem dinheiro na conta, aí a gente coloca e aparece processando e tu fica tipo... Aí autorizado, tu... Eu sou com uma bandeira, assim. Valeu, galera, tchau.